Neste mês de abril, a Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Manhuaçu irá promover diversas atividades em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Começando no dia 1º, com uma missa a ser realizada aqui em Manhuaçu, posteriormente outros eventos serão realizados aqui na cidade. Para falar sobre essa iniciativa, nós conversamos com Roselane Caldeira, presidente da AMAN. Roselane, fala um pouco para a gente sobre o cronograma desse evento, começando no dia 1º, mas indo até o final do mês de abril, não é? Isso mesmo, Danilo. Nós iremos começar com a missa, para abençoar o nosso mês de abril, que é o mês de conscientização. Então, vai ser dia 1º de abril, sábado, na Matriz São Lourenço, às 19h. E aí, dia 15 de abril, a gente vai ter uma palestra com a doutora Jéssica, e logo depois vamos ter uma passeata pela cidade em conscientização ao mês de abril. E vamos encerrar o mês com um culto, em agradecimento pelo mês que se passou, no dia 26 de abril, na Terceira Igreja Presbiteriana, ali na descida do antigo Poço Marília. Correto. Sobre essa passeata, como é que as pessoas podem participar? Há algum custo em relação a essa passeata? Não, não existe nenhum custo. A comunidade toda está convidada a participar. A gente vai sair de frente à igreja, da Terceira Igreja Presbiteriana, às 16h. E a gente vai contornar a praça, o centro. A gente só pede, sim, quem puder ir com a camisa da associação, ou se puder ir com a camisa azul, que simboliza o autismo, balão, quem puder levar. Mas tem que ser uma passeata sem som, porque as crianças não gostam de barulho. Então, assim, é mais um movimento mesmo para mostrar à cidade que nós estamos aqui, conscientizar a cidade desse movimento, desse momento importante para a gente. E a população que quiser participar tanto dessa palestra da profissional como da passeata, como é que deve proceder? Entrar nas redes sociais da AMAM para verificar o cronograma? Quais atividades, ações que a população pode estar desenvolvendo para estar justamente participando dessa mobilização? Sim, podem entrar nas nossas redes sociais, tanto no nosso site. Nós temos um site, aman.com.br. Nós temos o Instagram, aman670, que também é o que a gente divulga mais. E tem também o Facebook. Qualquer um dos três podem fazer contato. A palestra é aberta ao público, todos os nossos eventos. Na realidade, nossos eventos são todos abertos à sociedade, porque a nossa intenção é justamente conscientizar a sociedade. Então, nada mais do que abraçar todo mundo que está ali, para conhecer um pouquinho mais do que é o autismo. Para quem já está caminhando há um bom tempo, eu acho que a gente está... É passos lentos, né? É passos lentos. Esse ano até tem uma das campanhas que vem falando, que é justamente informação, mais informação, menos preconceito. Então, a gente tenta justamente informar as pessoas o que é o autismo, que o autismo não é doença, que isso não se pega, que o autismo é uma síndrome neurológica. Então, assim, quem vê? Uma criança não sabe que tem autismo só através do diagnóstico e através de algumas ações comportamentais que essa criança tem. Então, a gente vem trabalhando, mostrando à sociedade tudo isso.